Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso Maquiagem na Web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. O designer Maurício de Souza é o vencedor na categoria audiovisual do prêmio Fazenda Diferença 2022, promovido pelo jornal O Globo. Em sua 19ª edição, o prêmio homenageia celebridades brasileiras que inspiraram o público com seus trabalhos. O cartunista foi homenageado por suas contribuições à indústria audiovisual ao longo dos anos. Maurício trouxe seu famoso papel para as telas com o filme Turma da Mônica, A Lição, que conquistou uma bilheteria nacional após a reabertura dos cinemas durante a pandemia. O prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal O Globo e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan. No dia 28 de maio, os demais vencedores das 13 categorias do prêmio foram anunciados em um caderno especial para o veículo.